Posso profetizar três bênçãos sobre a tua vida agora, em nome do Senhor Jesus? Você abre o coração para receber essas três palavras proféticas? A primeira, o Senhor vai providenciar o Cordeiro. Quem sabe você se sente igual Abraão lá no Monte Moriá, prestes a perder algo muito importante para você, mas o Senhor, Ele entra com provisão na tua vida. A segunda palavra, o Senhor está determinando que algo que parecia ser o teu final vai ser só mais uma página no livro da tua história. A tua história não vai terminar com sofrimento, com tristeza, com separação, com miséria, não. A tua história vai terminar com bênção, com milagre, com testemunhos, em nome do Senhor Jesus. E a terceira bênção é que dentro do teu lar, dentro da tua casa, vai haver mudança de clima. Um clima de briga, de contenda, de discórdia, de falta de harmonia, vai acabar. Deus vai mudar esse clima aí dentro do teu lar. É ter paz, união, amor, companheirismo, parceria em nome do Senhor Jesus. Se você crê nessa palavra, coloca aqui nos comentários. Eu recebo essas bênçãos em nome de Jesus. Clica aqui, passe a me seguir, porque eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor para a tua vida quando você precisar. E aí Obrigado.